Então, tipo, tudo isso que a gente tá descobrindo, de como a gente vai fazer o carb up, como que funciona a desidratação pra mim, quanto de carbo vai jogar, que carbo jogar, cara, faz toda a diferença. Então agora eu tô me sentindo bem melhor pra essa finalização, mais cheio e mantendo a densidade, que é o que mais importa na minha opinião. A gente vai colocar um dia a mais de carbo de novo e ver se é o suficiente pra gente encher bem. Então, cara, pode contabilizar aí pelo menos umas 20, 25 mil calorias limpas, que a gente vai estar jogando. Na semaninha mais puxada, né, com carbo baixo, então vai ser a mais difícil, então vai ser o melhor treino que a gente já fez. Cara, é aquilo, né, cada competição a gente vai conhecendo mais o físico. Como eu sou um cara que não tem muitas competições, por enquanto, a cada competição que eu faço, eu descubro muita coisa ainda, né. Então, tipo, tudo isso que a gente tá descobrindo, de como a gente vai fazer o carbo up, como que funciona a desidratação pra mim, quanto de carbo vai jogar, que carbo jogar, cara, faz toda a diferença. Então agora eu tô me sentindo bem melhor pra essa finalização, mais cheio e mantendo a densidade, que é o que mais importa na minha opinião. Não, não, não tô fechando igual. Claro que a gente vai tentar manter um nível de condicionamento e densidade que nem aquele lá, que faz toda a diferença no palco, fez um diferencial no campeonato, só que a gente quer trazer mais volume. Eu consegui baixar o peso pra subir lá 115 quilos. Aí, cara, eu tava com 120 uma semana antes. Então a gente vai tentar empurrar um pouco isso mais pra frente. Subir com, talvez, um 120, 118, né, depois que desidratar. Vamos ver como é que fica. Na outra, como a gente não sabia exatamente, por exemplo, o quanto que a gente ia jogar de carbo, a gente restringiu bastante. E conforme eu ia fazendo os treinos, de repente a gente começava a fritar as pastilhas, né. Aí, tipo, ia fazer um treino, bati um aí, o Sizen deixou, me falou pra deixar esperto uma banana, uma fruta na mochila. E aí, quando eu precisasse, mandava pra dentro junto com o intratreino, alguma coisinha a mais. Mas aquilo, toda vez que eu senti isso, a gente anotou. A gente falou, pô, beleza, nessa fase aqui, ele devia estar chegando já com um pouco mais de carbo. Pra não se sentir assim, pô, duas semanas antes do campeonato. Na Peak Week, tipo, essa semana, ok. Mas se sentir fraco muito antes, cair em rendimento em treino, não vale a pena. Então foram esses ajustes finos que a gente foi fazendo. E agora a gente vai ver o resultado. Eu falo pro pessoal, né, que nem a gente tenha feito nos outros vídeos, que a gente tem que se imaginar como se fosse uma Ferrari. A gente só tá com menos gasolina, né. Então uma Ferrari, se você coloca 200 de gasolina, ela corre X. Se você coloca só 10 reais de gasolina, que é o pouquinho do cargo, ele continua correndo X, mas por menos tempo. A gente sabe que o corpo não é uma máquina, tá. Mas eu preciso que você entre na academia pensando isso. Você tem que entrar com sede. Você tem que entrar como se você tivesse, pô, acabado de fazer uma refeição livre. Não importa. Você tem que dar o máximo. Porque a partir do momento que você fraquejar, que você fala, pô, mas eu tô na reta final. Eu posso relaxar um pouquinho, porque isso daí já vai destruir sua psicológica. A mente tem que conduzir e o corpo segue. Se você não tiver focado, não vai adiantar. Se você não acreditar no trabalho que você tá fazendo, não tem porque você tá fazendo. Segredinho, né. Cara, por mais que eu esteja me sentindo melhor, que a gente tá com o carbinho um pouquinho mais alto, eu gosto de jogar sempre um pouquinho de Évora no pré-treino. Só que eu faço um esqueminha, né. Eu divido a dose, eu jogo metade no intra e tomo metade agora. Porque conforme eu vou fazendo as semanas finais, você sabe que a minha intensidade dos treinos não cai, né. Só que o que eu faço? Eu começo a aumentar um pouco o tempo de descanso, né. E às vezes isso acaba tornando o treino um pouco mais longo. E não tem jeito, cara. Você tá comendo pouco e tal, a performance de um treino longo vai cair. Então, fazer esse esquema, pra mim funciona muito bem. Porque ele me dá um boost no meio do treino. Eu vou lá dando uns golinhos e vai animando pra continuar mantendo o mesmo pico. Então, Braguinho, o pessoal sempre me pergunta, eles veem que quando eu começo a treinar, entro numa série pesada, eu mantenho muita concentração, né. Perguntam, pô, Ninja, o que você pensa? Eu não penso em nada, cara. Nada se passa na minha cabeça. É algo que pode ser treinável, tá. É um foco absoluto. Então, imagina o seguinte. Eu tô fazendo um trabalho aqui, por quê? Porque, pô, eu tô na Dyke, nesse que é meu trabalho. Porque eu ganho dinheiro com isso. Cara, vai muito além disso. Eu faço isso porque faz parte de mim. Eu faria isso se eu não trabalhasse com isso. Faça chuva, faça sol. Com carbo ou sem carbo. Ganhando ou perdendo. Você sempre vai fazer isso. Isso é meu, faz parte de quem eu sou. Tá? E qual que é essa noção do foco? É, por mais que eu esteja aqui fazendo um vídeo pra vocês, que eu esteja fazendo um vídeo com você, Breguinho, que eu esteja trabalhando, pô, às vezes eu vou fazer uma série ali e eu penso, ah, não, porque no palco eu vou fazer essa contração. Cara, não. Nem o palco passa na minha cabeça. O que passa na minha cabeça é cada repetição. Né? Como eu sempre digo pra galera de casa, quanto mais intenso o seu treino, menor o espaço pra erro. Então, é preferível que nada passe na sua cabeça. tá? Hiperfoco. Essa é a noção que vocês têm que trabalhar. Eu vou fazer essa pergunta. Obrigado. 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 Dois lanches e duas batatas. Você seguiu ordens do Roche? Eu segui ordens. Dois lanches. Duas batatas. Enchei um pouquinho. Estava muito depertado. Ia ficar pronto muito antes. Nesse caso, ele também não entra com nada, né? Não. Em um bolso? Não, não, não. Aí é tudo muito controlado. E é aquilo. Também o nosso carb up é sempre limpo. Dificilmente a gente joga algum lanche no dia anterior. Um sódio assim. Tem que estar de perto vendo se existe real necessidade, né? Porque senão o risco de estragar é muito grande, né? Ele pede pra calcular essa parte de refeição livre? Tipo assim, tem que comer um lanche até tantas mil calorias? Não, pior que não. Ele deixa só dois lanches na sua livre escolha. É. Aí a gente só continua tomando nota, né? Fazendo foto no dia seguinte. E aí a gente vê como a gente vai manipulando. É. Quando a gente faz uma dieta assim, mais normal, né? Sem falar de nível competitivo ou até mesmo em off. É normal que o coach veja uma vez por mês. Quando muito, a cada 15 dias. Mas na finalização, cara... Nas semanas finais, diária, atualização diária. De uma semana pra outra também não dá. Não já muda muito o físico. Às vezes não dá tempo de você fazer um ajuste fino. Então tem que estar sempre de olho. Sempre monitorando. Carbo baixo. Zero carbo a gente não gosta de trabalhar. Nem... Acho que ninguém deveria gostar de trabalhar zero carbo também, né? Não faz bem pro físico. Depleta demais e... Mesmo que você consiga secar o que você quer, o físico fica meio murcho, sabe? A musculatura fica meio murcho. E não dá tempo de encher depois. Cara, ou comida mesmo. Fazer um refígio de verdade, né? Que é comer sem pesar. Comer até matar a vontade. Ou... Limpo, né? É, limpo. Ou... Hambúrguer. Também que... No fim das contas acaba não sendo um lixo tão grande, né? Uma refeição... É... Pouco baixo em nutrientes assim. Também não, né? É só pão, carne e queijo. Vamos. Essa semana... Já tá acabando. A gente vai manter um pouquinho assim. Ah... Começar a fazer daqui a pouco os treinos full upper body. Né? Que vai ser um grupo... Um exercício por grupo. É... Lembrando que na finaleira a gente não pode... Mexer muito em perna pra não cuidar de perder os cortes. Evitar de dar aquela inflamação a mais. Que realmente faz a diferença no final do palco. É... E... Tava perguntando... Perguntando da estratégia de carry-up, Breguin? É... Porque você revelou pra mim nos bastidores. Nos bastidores. Foi pesado. Foi. Você tá fazendo uma nova estratégia, né? Sim. Então, que nem a gente conversou no começo, né? Eu sou um cara que não tem muita competição. Então... Cada competição que a gente fez, a gente teve que prestar muita atenção. Pra descobrir muito sobre o corpo, né? A cada competição a gente descobria muita coisa. Então... Por exemplo, lá... Quando a gente fez o Mr. Santos... É... A gente colocou... Acho que foram dois dias de carry-up. E a gente viu que não encheu. Não foi o suficiente pra encher. Aí, dessa vez, a gente colocou um dia a mais. Né? Foram três dias de carry-up. Cara, em um dia e meio, a gente contabilizou mais ou menos. Deu umas 12 mil calorias de carboidrato. Limpo, né? Lembrando que no último dia, pré-palco... O Rocha gosta de nem jogar nada de proteína. É realmente um carry-up ao pé da letra, né? Então... A gente prefere deixar todo esse trabalho de digestão. Evitar também de dar dilatação por causa da proteína. De lado. Só pra poder jogar o carbo. Pra encher a musculatura no outro dia. Então... Dessa vez... A gente vai colocar um dia a mais de carbo. De novo. E ver se é o suficiente pra gente encher bem. Então, cara... Pode contabilizar aí pelo menos... Umas 20... 25 mil calorias limpas. Que a gente vai estar jogando... Aí basicamente de arroz, mamão... Essas coisinhas mais básicas, né? Que... Lembrando que o básico que funciona sempre. Né? Não tem erro. E... Muito provavelmente... Eu acho que no último dia também... A gente vai fazer alguma... Alguma... Refeição um pouco menos nutritiva, né? Um... Cheating meal aí. Uma... Bombinha de sódio. Provavelmente hambúrguer. Que é um negócio que eu me dou muito bem. Carne vermelha... Por incrível que pareça. Eu digiro muito bem. Não me estufa. Né? Conseguiu comer de boa... Pra você perder aqueles três dias dessa quantidade? Cara, consegui. Consegui. Foi bem tranquilo. E... Fome... Sim. Fiquei. Fiquei bastante com fome, mas... É aquilo que eu sempre falei pro Rocha. Tipo, fome pra mim nunca é um problema. É um negócio muito manejável, assim. Eu consigo me focar em outras coisas. E esqueço que eu tô com fome, sabe? É... Minha dificuldade sempre, na verdade, tinha sido em off-season. Comer muitas quantidades. E... Só que desde que a gente começou a trabalhar junto. A gente foi mudando estratégia. Trabalhando a parte de digestão. Que é um negócio que é muito negligenciado. Pelos Boris hoje em dia. Pessoal... Galera todo mundo aí que treina. Que acha que é só contar maco e jogar comida. E treinar pesado. Tomar bomba e dormir. Quando não é verdade, cara. Se você não trabalha a sua parte de digestão. Você fica só empurrando comida. Cara, mais cedo ou mais tarde. Geralmente é mais cedo. Você vai ter um problema gastro aí. Tá? Vai atrapalhar não só seu off. Como, às vezes, atrapalha o resto da sua vida. Tá aí? Pessoal, lembrando pra vocês. Deixa o feedback aqui embaixo. O que vocês querem ver nessa finaleira aí nossa. E... Manda essas energias positivas. Que eu sempre leio todos os comentários de vocês. Agradeço a força que vocês deixam aqui pra gente. Né, Braguinha? E deixa lá suas energias positivas. Vai no Instagram da galera também. Motiva a gente que... Sempre falo isso. Às vezes parece que é a gente que tá motivando vocês daqui. Mas o feedback de vocês é que motiva a gente a ir cada vez além. Tá? É nossa responsabilidade. Cada vez mais, né? Compartilhar isso com vocês e ir cada vez além. Cosa? Teya... Cosa? É ins